Falando sobre o livro de Jó, nós observamos aqui a partir da obra de Werner Schmitt algumas abordagens que ele faz, vendo na obra uma moldura que contempla prosa no início, prosa no final, que envolve um gênero literário poético no miolo do livro, perto do início até o final, onde mostra um Jó mais debatedor, mais contundente, enquanto o Jó do início e do final, da moldura do livro, é um Jó mais pacato, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja, de boa, e aqui a história do surgimento da lenda é explicada em razão de certas irregularidades, de maneira bastante diferenciada, segundo uma acepção, os dois episódios no céu, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 12 e capítulo 2, versículo 1 até o versículo 7 representam um acréscimo posterior, é o raciocínio de Werner Schmitt, só aí aparece a figura de Satanás como membro da corte celestial, ou seja, é como se de repente falasse da batalha de Jó, da luta de Jó, dificuldade de Jó, mas num período mais recente da história de Israel, pelo fato de ter contato com outras teologias, então o autor chega a ter ciência da existência de um adversário, de um obstáculo, de alguém que atrapalha, é o tal do Satanás, certo? E aí insere, lembra daquela entrevista que o Sikri, ele forjou para explicar o livro, quando o entrevistador pergunta para ele sobre a obra, se de repente esse Satanás aqui da obra, ou mesmo o Satanás dos cristãos, ou em relação à questão da obra, por que ela tem algumas diferenças, ou a respeito de que às vezes parece que não é a mesma pessoa que escreve, então há uma situação em que parece que há situações que distoram, parece que há conteúdos teológicos que não parecem fazer parte de toda a obra, tanto que é que assim, você não ouve falar mais de Satanás, é só ali, e aí há uma situação desse tipo, teologicamente falando, e há a situação da estrutura da obra que também modifica, certo? Continuando aqui o pensamento do Fernand Schmitt, com a concordância, isso, deixa eu ver só aí, aparece a figura de Satanás, que é o membro da corte celestial, com a concordância de Deus, ele pode provar Jó, para ver se este se mantém incondicionalmente fiel à fé, mesmo no sofrimento, nesta disputa, Satanás perde de Deus, oh yes, mas justamente para o raciocínio sapiencial, que se embasa no princípio da retribuição, os episódios celestiais praticamente são imprescindíveis, visto que só eles apresentam um motivo, que até para Jó está oculto, certo? Só a gente sabe, o Jó não sabe disso, e Deus está me dando conta, porque o justo tem de suportar o sofrimento, interpretando desta maneira o acontecido, além disto, não podemos suprimir o episódio celestial do capítulo 2, sem interromper o fluxo da trama, capítulo 2, versículo 7, quem pode ler por favor? Então a gente percebe que, olha, assim começa, a coisa começa, o caldo vai engrossando, o caldo da trama, ou o caldo dramático, e aí, nessa situação, no entanto, segundo outra acepção, considera-se que Jó 2, seria apenas uma duplicação posterior do capítulo 1, meio que assim, vamos dizer novamente o que foi dito anteriormente, é que chama a atenção que Jó 42 não menciona a cura de Jó, percebe que o pesquisador, ele não lê igual que fiel, ele lê tentando entender a literatura, certo? E silencia sobre sua mulher, a do capítulo 2, versículo 9, então por isso que o pesquisador desconfia de ter algum acréscimo, pelo fato de você não, não encontra na conclusão, um comentário que de alguma forma se reporte ao que aconteceu no capítulo 2, mas o capítulo 1 não é de antemão direcionado para o capítulo 2, já que os primeiros golpes do destino não afetam a pessoa de Jó, ademais, ambos os capítulos estão intimamente entrelaçados, não apenas através de elementos dentro dos episódios celestiais, mas também fora dos mesmos, capítulo 1, versículo 22, é igual ao capítulo 2, versículo 10 e em diante, e outras passagens, de forma muito artística, o narrador trabalha com duplicações, usando-as como recurso estilístico de intensificação, então existe também a possibilidade de ser uma obra única com estilos diferenciados para dar um tom criativo à obra, então, desta maneira, diversas irregularidades, de certo, permitem inferir os estágios preliminares da tradição oral da narrativa de Jó, mas dificilmente bastam para questionar a coesão literária da narrativa em seus traços básicos, então, ele como pesquisador, vê algumas coisas que ele entende, não está parecendo um material único, um monobloco, por um único autor, numa única época, isso é a pesquisa dele, certo? Uma outra questão, é difícil de responder, além da visita dos parentes, que apresentam seus pêsames, em 42, versículo 11, numa hora bastante inoportuna e com atraso, a lenda de Jó mencionava desde o princípio, no seu relato, a visita de três amigos, então, observa bem aqui, capítulo 42, versículo 11, diz o quê? 42, 11, vai! Quem achar primeiro, lê, 42, 11. Então, vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos anos o conhecerem, e comeram com ele o pão em sua casa, e são como ele, o consolaram de todo o mal do Senhor que havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de outro. Então, como ele está dizendo, uma questão difícil de responder, é que, além da visita dos parentes, que apresentam seus pêsames, a lenda de Jó mencionava desde o princípio do seu relato, a visita dos três amigos, é a pergunta que ele faz, certo? Ou estes foram introduzidos pelo poeta, apenas mais tarde, como interlocutores no diálogo subsequente, que é o que a gente pode ver no capítulo 42, versículo 7, quando há uma orientação aí da oração por eles. Você pode ler, Fernando, por favor? Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também, aí ele faz, o teu planeta, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era ré, como o meu servo Jó. Entendeu, minha gente? Então, a gente viu aqui alguns comentários de Werner Schmidt, e nós teremos outros blocos falando sobre esta obra na semana que vem. Perfeito? Perfeito.